O problema é que a gente sai com um sentimento de frustração e não poder dar alegria, né? A torcida que veio aqui, fez a sua parte, o doutor Estádio. Voltamos à era da normalidade no Vasco da Gama. O jogo contra o Novo Horizontino e o jogo de ontem demonstram que o Vasco volta à sua realidade. É esse futebolzinho que o Vasco vem apresentando contra o Novo Horizontino e contra o esporte. É com esse futebol que o Vasco tem pretensões em subir para a Série A? O Vasco tem dois atacantes, Getúlio e Raniel, que para mim ainda não disseram a que veio. Jogadores horrorosos, não têm finalização e muito menos presença diária, que assusta. Jogadores matadores. Como pessoa, não sei como são, mas como jogadores no Vasco, para mim, são muito ruins. Eu até defendo um pouquinho o Getúlio, mas que também é um jogador horroroso. Agora, Raniel não existe. Como jogador de futebol e centroavante, horrível. Horrível. Não fez absolutamente nada em campo ontem. Não tem feito. Um jogador muito ruim. Muito ruim mesmo. E o que falar do Palácios? Muitas pessoas já comentaram. Um jogador de 21 anos. Nossa! Um jogador de 21 anos, cansado, sem disposição, fugindo dos passes, porque não aguentava mais jogar. Um jogador que não valeu o que foi investido nele pelo Vasco. É esse tipo de time, meus amigos, que essa gestão quer apresentar para vocês, quer enganar vocês, gostem vocês ou não. É times assim que, segundo informações, a 777 quer manter. E o que falar desse técnico, desse Maurício Souza, um técnico horrível, que mexe mal, que escala mal. Parece que já está tudo já esquematizado para o Vasco voltar. Estava muito bom. O Vasco estava muito bom, ganhando todas, ganhando as partidas, empatando. Não estava legal, não. O Vasco tem que voltar a ser o Vasco medíocre. É isso que essa gestão quer. Medíocre. Voltar à mediocridade. Então vamos contratar um técnico mediano, que não vai ter grandes ideias, que não vai mudar esquema tático nenhum. Vai implementar um esquema tático fraco para o Vasco voltar para a realidade. O Vasco não pode ganhar toda hora, não, porque senão estraga os nossos planos. Parece que eu estou vendo essa gestão falar dessa forma. Estava muito bom. Tem que parar por aí. É sobre esse fiasco, mais um fiasco, que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Olha, o Nenê, com 42 anos, faz muita falta ao time do Vasco. O Vasco, nitidamente, ficou claro ontem no jogo que o time depende da presença do Nenê em campo. Palácios foi escalado para substituir o Nenê ontem. Foi a chance do Palácios que ele não aproveitou um cara de 21 anos que não chega nem aos pés do vovô Nenê. Absurdo isso, né? Olha, com o Maracanã lotado, lotado, porque o torcedor está fazendo a parte dele. Está lotando estádios para empurrar o time. Tem que empurrar esse time aí, porque se não empurrar, não pega, não. Vasco e Esporte não saem do empate sem gols pela Série B do Brasileiro. Como eu falei, até a própria notícia do lance. Até o jornal Lance está dizendo que o Vasco sentiu a falta do Nenê e tomou muitas decisões erradas ao longo da partida. Distância para o Cruzeiro fica em seis pontos. Olha, num jogo de raras oportunidades, o Vasco chegou ao segundo jogo aí, depois do Novo Horizontino, sem vencer na temporada. E não saiu do 0 a 0 com o Esporte em um Maracanã aí, lotado com mais de 60 mil pessoas na tarde deste domingo. O Vasco voltou para a realidade, né? Estava muito bom. Estava muito bom para ser verdade. Estava muito bom. Então chegaram e falaram assim, ó pessoal, vamos acordar aí, ó. Está bom demais. Vamos lá. Botar o pezinho no freio, o Vasco precisa voltar à normalidade. Quer não vencer, quer jogar mal. Para poder ter uma desculpa. Para passar esse contrato aí dessa SAF, com essa 777, eu não sou contra SAF, não. Mas contra essa maneira que está sendo levada no Vasco da Gama. Onde os conselheiros não sabem as clausas do contrato. Nem sei se essas 15 pessoas aí leram todas as páginas do contrato com a 777. Os caras querem vender. E para eles, o ideal é um time ruim. É um time que não vence. É um time fraco. E o Vasco estava indo longe demais. Então está aí. Mais um jogo, agora com o Sport, no Maracanã. 0x0. Num jogo bífio. Num jogo horroroso. Foram raras as chances que o Vasco teve. E todas elas bola para fora. O grande atacante Raniel cabeceando para fora. Sem finalização. Sem pontaria. Um time horrível. Claro. Eu não vou generalizar. Porque nós temos um bom goleiro. Nós temos bons zagueiros. O Danilo Bosa jogou bem. O Quinteiro também joga bem. Também sentimos a falta do Anderson Conceição. A nossa zaga até que dá para passar. Agora do meio para frente, amigos. Pode botar tudo numa sacola e jogar fora. E mandar embora. Tem que jogar. Porque aí vem a 777. O pessoal está dizendo aí. Tem algum jornalista dizendo que vai vir um time foda. Eu quero ver. Nós estamos querendo ver. É isso que nós queremos ver. Tá? Porque o Vasco precisa de um time muito bom. Para encarar aí na segunda fase do campeonato brasileiro. Os times fora de casa agora. Vai pegar o Cruzeiro fora de casa. Vai pegar o Grêmio fora de casa. Vai pegar o Bahia fora de casa. Vai pegar o Sport fora de casa. Se dentro de casa já não conseguir um bom grande resultado. Imagina fora de casa. Então vai abrir as janelas de transferência. Tem que contratar, hein? Tem que contratar, hein? Eu quero ver se vai contratar. Como muitos youtubers e jornalistas aí da gestão. Estão falando que com a 777 vão contratar. Vai abrir a janela. Eu quero ver. Se vão realmente contratar jogadores de futebol de nível com experiência para ajudar o Vasco a ir para a Série A. Porque não adianta ir para a Série A com esse time aí, não. É. Não adianta ir para a Série A com esse time aí. E se continuar com esse declínio, não sobe, não. Eu não quero o pior para o meu clube. Eu não quero. Mas da forma que ele está sendo gerido, percebe-se que o Vasco vai de mal a pior. Ah, mas é claro que o torcedor tinha que vaiar o Maurício Souza. Um técnico mediano. Um técnico que mexe mal. Que escala mal. Que não conhece nada ainda do profissional. Porque sempre trabalhou com times sub-20. Então, a torcida já se cansou. Porque estão percebendo que até o interino que estava no lugar do Zé Ricardo é melhor do que ele. Olha, com esse resultado o Vasco segue em segundo lugar com 31 pontos. Seis a menos que o líder cruzeiro. Já o time de Recife, o esporte, vai a 22 pontos e cai para sexto. Na próxima rodada, os dois times entram em campo no sábado. O Vasco vai visitar o Criciúma, lá em Criciúma, às 16 horas. O Criciúma lá não é fácil, não. Então, nós teremos aí, de repente, a volta do Nenê. Que o Vasco, o time, 11 homens dependem de um jogador. Parabéns aí para o nosso vovô, Nenê. Que com 42 anos, ainda está jogando bolão. Joga muito mais do que esse Palácios. E aí, no próximo sábado, esse técnico aí, o Maurício Solta, vai ter uma semana para treinar a equipe. Para pegar o Criciúma no próximo sábado, 4h30 da tarde. Olha, e outra coisa. Você pode observar que ontem, um rapaz da base, o André Santos, levou o time praticamente nas costas. O time ontem estava embalado pela torcida. O time começou a partida até indo para cima e pressionando, de uma certa forma, o esporte. Gabriel Peck não vem jogando bem. E o André Santos. Mas aí eram a principal válvula de escape, de criação, no meio campo do Vasco. E ambos tiveram chances aí no jogo. Mas, infelizmente, não tiveram sorte. Do outro lado, o pessoal do esporte lutavam para encontrar os espaços no contra-ataque. Só conseguiram ter uma oportunidade com um erro defensivo do Vasco da Gama. E pararam nas mãos do Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues é um goleiro. E se não tivéssemos esse goleiro aí, talvez a nossa situação hoje seria pior. Olha, aos 29 minutos, o esporte aí perdeu o seu jogador, Kaique, lesionado, né? E o Vasco aí rondava a área adversária, tentando se aproximar. A chance mais perigosa foi aos 39 minutos. Olha só, hein? Um jogo que tem em cada tempo 45, né? Aos 39 minutos do primeiro tempo, foi a primeira chance mais perigosa do Vasco. Palácios cobrando o escanteio, Danilo Bosa cabeceia e a bola bate na trave. Bom zagueiro esse Danilo Bosa. Com apenas um chute no alvo em todo o primeiro tempo, para o lado visitante, as equipes saíram de campo com 0x0 para o descanso do primeiro tempo. O duelo foi equilibrado e as chances de gol muito escassas. Um jogo horrível de se ver. Olha, o primeiro chute no alvo do Vasco foi no início do segundo tempo, quando Palácios cobra escanteio e Léo Matos cabeceou, obrigando aí o goleiro do esporte a se esticar todo para defender. Olha, ao mesmo tempo que ficava com a posse de bola, o Vasco errou muitos passos. Erros grotescos na saída de bola. Léo Matos não acertava quase praticamente nada. Erros de passes muito grandes, possibilitando aí o esporte a tentarem chegar a fazer alguma coisa. Mas aquela tarde de ontem não reservava grandes chances. E aí chegamos nos momentos finais da partida, que seguiram no mesmo equilíbrio de todo o confronto, mas os dois times, tanto o Vasco quanto o esporte, tiveram dificuldades para acertar os chutes. Problema de finalização, problemas do último passe. O Vasco não tem atacante. O Vasco não tem centroavante. Quem disser para mim que Raniel é atacante, é centroavante, Pelo amor de Deus, vai fazer um curso de futebol ou vai enxergar? Esse cara não joga absolutamente nada. O Vasco ainda perdeu Gabriel Peck e Edmar, suspensos para a próxima rodada. Então, contra o Criciúma, o Vasco não terá Gabriel Peck e Edmar não faz falta. Bota o Riquelme para jogar. Gabriel Peck também tem deixado a desejar nos jogos, mas é um cara que é ofensivo, que vai lá, parte para cima. Então, na próxima rodada contra o Criciúma, Gabriel Peck e Edmar estão suspensos e não entram em campo. Ao final da partida, é claro, como eu falei já, vaias e xingamentos ao técnico Maurício Souza, que é muito fraco. Várias foram as manifestações nas redes sociais, falando dessa pífia partida do Vasco da Gama, falando dos jogadores, principalmente os destaques Palácios, Palácios, com 21 anos e não jogou absolutamente nada, se cansa. Em determinados momentos do jogo, você percebe que ele foge dos passes para não receber a bola, diferente do nenê que parte para cima, que se apresenta para receber a bola. Então, o Palácios não jogou absolutamente nada. Foi um fracasso no meio campo. Todos nós esperávamos que quando ele obtivesse uma chance no lugar do nenê, para a gente ver o Palácio jogando bola, infelizmente, nós sentimos a falta do nenê em campo. O time sentiu a falta do nenê de 42 anos, um cara que ainda entra em campo e faz a diferença. A nossa defesa, muito legal. Continua jogando bem o Thiago Rodrigues, um excelente goleiro, o Quinteiro, o Danilo Bosa, do meio para frente, um fracasso. O Figueiredo não esteve bem, não é? Não teve. O Andrei Santos ontem, eu falei do meio para frente, mas o Andrei Santos ontem, para mim, foi um destaque. Foi um destaque, não é? Levando aí o meio campo das costas. O Gabriel Peck não esteve bem, errando passes. Então, o que precisa acontecer no Vasco? Precisa, sabe o que ia acontecer? Ter uma gestão profissional, uma gestão competente, para poder fazer desse clube que é grande, um grande clube realmente, saber contratar jogadores. Mas parece que o sentimento deles é quanto pior, melhor. Porque está aí chegando, né? A SAF 777. Eu vou voltar a falar, eu não sou contra a SAF não, mas do jeito que no Brasil elevada, eu não quero, eu não queria isso para o meu time. Colocar o nosso futebol do jeito que está sendo colocado, com cláusulas contratuais aí, super secretas, que com certeza é algo que vai danificar o Vasco da Gama, porque senão eles abriam para todo mundo, seria um transparente, porque se escondem tanto essas cláusulas. Mas eu não vim aqui para falar de SAF, e muito menos da 777. Agora, o que vai ser acobrado é o que eles prometeram. Na janela de julho agora, na janela final do mês, contratações, contratações de nome, de jogadores que vão chegar e vão ser titulares e vão resolver o problema do Vasco. Então, olha só, deixa nos comentários aí qual é o seu palpite, qual é a sua opinião com tudo que está acontecendo aí no Vasco, que tem no campeonato alguns lampejos, e quando está indo muito bem, a coisa volta para trás da forma que está acontecendo. Já é a segunda partida que o Vasco não vence. Perdeu para o novo horizontino, e empata no Maracanã com o Sport, onde nós precisávamos sair com a vitória, de pelo menos 1x0, mas com 3 pontos. Então, deixa no comentário, aproveita, se inscreva no nosso canal. A gente quer aproveitar hoje, agradecer muito ao nosso querido amigo Alexandre Laureano, Xande Menor, do canal Alexandre Laureano, Seita Vascaína, é um camarada que também me ajudou bastante a chegar ao patamar de mais de mil inscritos que estamos hoje. Muito obrigado, Alexandre Laureano, pelo apoio de sempre, pela sua amizade também. Ontem nós agradecemos ao Vascaína do Cerrado, que é um cara generosíssimo demais. E a gente vai lembrando, e a gente vai agradecendo aqui nos nossos vídeos, todos esses amigos. Eu conto com vocês para se inscreverem no nosso canal. Você que já se inscreveu, mantenha a sua inscrição para nos ajudar a ser mais uma voz a falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Grande abraço para você, saudações, Vascaína, e até o próximo jogo. E até o próximo jogo. E até o próximo jogo.